A festa do São Paulo em pleno verão, campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube! Meu nome é Paula Regina Martins de Castro Gertrudes. Eu sou conquistária e sou do primeiro dia do signo de Ares. Minha mãe se chama Ana Regina Loureiro Martins de Castro. Ela é auditora, contadora, professora, foi gerente de banco em todas as profissões e uma inspiradora. Meu pai, José Paulo Carneiro Barbosa, é um desenhista, artista e uma pessoa muito talentosa. Eu me formei em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, aos 20 e poucos anos. Os meus amigos de infância ainda são meus melhores amigos. A gente teve a oportunidade de se conhecer no mesmo prédio, uma turma de meninos e meninas, e a gente, no próximo final de semana, a gente tem um encontro. E todo ano a gente se vê pelo menos uma vez por ano, só 30 anos. E são meus melhores amigos até hoje. É para onde eu posso voltar quando eu preciso. Minha infância foi na zona norte de São Paulo, no porto florestal, Serra da Cantareira. Depois, eu mudei muito de cidade, e com isso eu tenho ruas preferidas em cidades diferentes do país. No Amazonas, em Itacoatiara, é uma larga avenida, onde a gente andava muito livre, todo mundo de bicicleta. E em São Paulo, são as ruas da zona norte da minha infância. Acho que não. Aquele momento em que você vai prestar vestibular, a gente tem que escolher ali, na maior pressão, o que tem que fazer. E eu sabia que comunicação era onde eu ia viver feliz para o resto da vida. Mas não tinha um curso especificamente para o que eu queria. A publicidade foi o que mais chegou perto, o que mais se aproximou. E eu vejo assim até hoje. Eu nunca quis ser uma publicitária convencional. Eu realmente, depois disso, fui... Hoje eu entendo, depois de 20 anos de carreira, o que eu criei dentro da publicidade. O serviço que eu resolvi prestar para as agências de publicidade, para os publicitários, que hoje são meus colegas. Bom, depois de trabalhar um pouco pelo mercado, com patrocínio cultural, com patrocínios de projetos como Casa Cor, São Paulo Fashion Week, meu olho ainda não brilhava. Eu conseguia executar, ser uma boa executiva, mas não era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. Eu trabalhei no Teatro Alfa e fui somando a expertise em artístico, em cultura, em corporativo. E precisava, depois de morar no Rio de Janeiro, eu encontrei com muitos artistas, com muita... O que eu vou fazer com essa galera? Legal você conhecer bastante artista, ir no show e tal, mas como é que eu podia fazer essa conexão? Bom, aí foi quando eu tive a ideia de criar esse serviço que é a profissionalização da contratação artística. Bom, eu lembrava das reuniões das pessoas falando assim, tá bom, então a campanha vai ser assim, a criação falava de um jeito, atendimento do outro, e aí na hora eu falava, tá bom, mas qual vai ser o artista? E cada um dava uma opinião, de acordo com aquilo que tinha lido, consumido, visto, da novela que assistia, da revista que tinha lido no Salão de Beleza, entendeu? Mas não tinha nenhum tipo de estudo, não tinha uma análise, não tinha uma profundidade nisso. Ninguém era especialista, todo mundo é achista. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho, minha empresa chamava Cara de Conteúdo, é muito querida essa marca, muita gente ainda fala, é a Cara de Conteúdo, e foi um serviço que eu consegui emplacar nas agências de live marketing que era o meu mercado. Foi ótimo, foi incrível, uma escola, o meu maior relacionamento com todos os empresários, dos artistas. Ainda, eu vi que isso tinha ainda mais espaço para crescer e eu queria migrar esse mesmo serviço para publicidade. Isso foi feito, eu consegui através de uma associação que eu fiz com uma outra empresa, a Suba, e foi muito legal, porque eu consegui colocar isso para as agências, esse padrão de escolha de celebridades, sabe? Então, a criação, hoje eu recebo um briefing, onde a gente entra junto com o planejamento da agência, e eles estão criando a campanha e a gente está validando, recomendando, analisando, pesquisando qual é a melhor celebridade para aquela marca. É um trabalho de interveniência ainda, não é um trabalho que a gente cobre por essa etapa de pesquisa e planejamento artístico. Eu ainda entro, ainda sou remunerada pela interveniência, mas que tem realmente feito a diferença para as agências na hora de apresentar e defender uma campanha. Então, isso para mim não tem preço. A gente acertar uma campanha com a celebridade e conectar esses talentos, esses influenciadores, as marcas, para mim é o meu maior ganho e o meu maior radar está ligado nisso. Exatamente por um grande case que a gente construiu juntos, o Boaz e o Serralheiro, que hoje são meus sócios, me chamaram para fazer parte da Action e trazer essa expertise, este negócio, para perto deles. Então, hoje a gente atende as agências de publicidade, fazendo essa curadoria, essa pesquisa, recomendando, contratando as melhores celebridades para as melhores marcas, melhores campanhas. Isso está sendo incrível. Eu acho que os professores têm um papel tão importante na nossa vida e os meus, eu consigo lembrar, aqueles em que eu era piores na matéria e o que eu amava, que eram, assim, os piores eram professores de química, porque eu realmente não era boa, não ligava muito. Agora, meus professores de português, história, geografia, assim, a minha professora Kazuko, queria tanto encontrá-la, mas eu já procurei no Facebook, não acho. Porque, assim, queria tanto agradecê-la por ter me enchido o saco, por ter me incentivado ao mesmo tempo, sabe? Assim, palma, escreve, escreve. Eu nem escrevo tanto quanto ela gostaria. Mas, do jeito que eu dei trabalho, porque eu não fui uma aluna boazinha, eu era do fundão, ela ia ter orgulho. Eu tenho lido, eu tenho três livros na minha cabeceira que ficam em looping, de acordo com o mood da semana, do dia. Se eu estou muito agressiva, são livros profissionais. Estou lendo o último, estou lendo do Carlos Luiz, agora. Eu tenho um que é uma coisa de... que eu acho que quando eu estou precisando, dá uma centrada, que é o Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, que é o meu livro que, de vez em quando, eu tenho que dar uma relida. E outro que é completamente para eu desconectar, que é a Garota do Trem, que minha mãe me deu há um ano atrás, porque ela mora em Nova Iorque, ela veio para o Brasil, aí falou que estava fazendo sucesso, me deu o livro, e eu simplesmente não consigo parar de ler. Mas, de verdade, a produção literária, eu acho que diminuiu muito por causa das redes sociais. Porque é um livro hoje para te pegar, para você ler pelo menos meia hora sem parar, e sem parar o livro, a leitura, pegar o celular e ver se tem alguma notificação, é um grande desafio. A gente tem uma rotina pautada pelos nossos clientes. A gente nunca sabe quando começa e termina a semana. A gente tem uma base e deixa vago nos espaços que a gente sabe que vai entrar no modo pastelaria. Prazo é uma coisa que a gente tem que colocar dentro. Não tem um imprevisto, entendeu? O previsto é que vai ter imprevisto. Pronto, a gente começa a semana com uma reunião de diretoria entre os sócios, e o resto a gente vai que vai, assim, sabendo as entregas que a gente tem que fazer. Mas tem uns momentos muito legais, assim, que a gente reúne a equipe para ler todas as revistas semanais. Isso é divertido, para falar o que estão ouvindo, o que estão vendo, o que está acontecendo. Esse radar eu acho super importante, essa troca do que as pessoas estão ouvindo e gostando. A pesquisa que a gente faz, qualitativa e a quantitativa, a gente está sempre em cima para ver se elas estão atendendo a necessidade. Os influenciadores, a gente segue todas as redes sociais, a gente vê tudo o que está acontecendo. Tem uma coisa que a gente, sei lá, aconteceu há duas horas, já está no nosso grupo, já está na informação, transita muito. E aqui, especificamente, na Action, a gente recebe muitos artistas, muitos. Muitos hoje. Tive a Fafá de Belém, ontem a gente teve Authentic Games. Quem é o Authentic Games, Paulo? Nossa, Authentic Games é o Marco Túlio, um moleque de 20 anos, que tem 7 milhões de inscritos no canal dele. E já teve 3 bilhões de visualizações no canal. Então, a gente tem que saber todo mundo, então a gente recebe todo mundo, para ouvir o que eles estão fazendo, quais são os próximos projetos. E é isso que vai fazer a diferença quando eu vou levar para o meu cliente. Vem cá, você não sabe quem é esse moleque. Quando você está gastando não sei quanto de mídia lá, TV fechada, para esse programa, não sei o quê. Tem um moleque de 20 anos que vai botar teu produto no canal dele. Pronto. Essa é a nossa função. Então, a gente recebe, a gente gasta um tempo, investe o nosso tempo recebendo e ouvindo projetos, ouvindo pessoas, para poder ter o que entregar, fazer a diferença. Isso, a gente, é a nossa pauta. O Brasil, eu tive a oportunidade, sou muito grata por conhecer todas as capitais, por ter conhecido muito nova as capitais. Embora eu tenha morado em vários lugares diferentes, Amazonas, Brasília, interior de São Paulo, na capital, minha família sempre foi espalhada, eu tenho tias no sudeste todo, no sul, um em cada estado. Isso me deu, desde muito cedo, minhas férias, ora em Vitória, ora em BH, ora em Santa Catarina, em Toranóquias. Isso me deu uma visão do que é o Brasil hoje. E esse não rótulo que eu falo sobre a cultura tem a ver com isso, dessa minha experiência de vida, de estar sempre aberta à cultura local. Eu, por exemplo, quando viajo, eu como a comida local. Onde quer que eu esteja, apesar de não comer carne vermelha, mas, por exemplo, se eu estou, eu experimento, eu acho que faz parte. E o Brasil é uma coisa, é uma loucura o que tem de culturas diferentes, o que a gente tem de povos, povos, sabe? É inacreditável o que acontece aqui. A gente realmente não pode achar que o Brasil é o jardim, o Jardim Europa, é o que acontece aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, não pode ser. A gente é realmente formador de opinião, a gente tem poder do que acontece nesse país economicamente, mas a gente tem uns movimentos incríveis acontecendo por aí. E isso tem que ser olhado, respeitado, admirado, visitado. Eu acho que visitado é uma coisa importante. Meu filho, a gente foi para o Ouro Preto, o Natal, a gente tenta fazer essas viagens para ele entender o país dele. E, assim, na época que ele estava estudando na escola, a gente teve a oportunidade de... Ele estava estudando escravidão, depois ele estava estudando pedras preciosas, minérios e tal. E a gente, imagina ele levando em uma mina, a gente tem isso aqui, está lá para visitar, vai lá na mina, mostra. Ele viu as paredes, viu também como eram tratados os escravos. É muito, é muito, não vou falar que essa parte é legal, mas é muito importante para a cultura dele. E a gente tem tudo isso disponível, né? Essa miscigenação de não ter uma coisa só, como cultura, é incrível. Como base, como berço, tantos povos, né? E na liberdade, e ao mesmo tempo você está em João Pessoa, entender que lá tem uma influência holandesa. Eu falo, da onde? Como tem tanta gente de olho claro? Como é que é isso? E aí você está no Rio de Janeiro e não tem japonês. Meu filho demorou, eu me toquei, porque ele demorou mais de um ano para ver um japonês morando no Rio de Janeiro. E eu já morei em Suzano. Então, é uma loucura esse país. E é uma delícia, é uma bagunça. E a parte cultural, né? Estou falando das pessoas. Claro que a gente não queria ser uma bagunça em outros setores, como economia, política. Mas a cultura brasileira é o que a gente tem de melhor. Obrigada. É muito difícil essa pergunta. Primeiro que patriarcal, a gente não está falando de feminismo ou machista, certo? A gente está falando de uma coisa, de outro modo de produzir, ou de gerir, ou de administrar, certo? Com isso, eu vou repetir um tempo, mas eu acredito que a gente seja matriarcal. Por mais homens que estejam nos cargos principais das agências e do nosso mercado. Embora a gente tenha um número enorme de mulheres executando, fazendo acontecer. E esse é o toque matriarcal. E isso é fazer... A gente cuida da marca, a gente cuida do cliente. A gente tem olhos para todos os lados. Isso quem tem é a mãe. Eu acho que é esse toque matriarcal que a gente dá. Que a gente dá aos homens, inclusive, dentro das suas cadeiras. Com a sensibilidade e a criatividade que os criativos têm. Porque é isso que a gente contribui. A gente olha para o todo. A gente não olha para uma parte só. A gente, todo o publicitário, tem esse dever de tirar a foto completa. De ver o que está acontecendo. De saber a sensibilidade da marca. De ter essa sensibilidade do público, da marca, do cliente. Saber lidar com o cliente, hoje, precisa de uma paciência de mãe. Para a gente conseguir tocar o dia a dia. Mas, então, eu acho que a gente é matriarcal. Meu café da manhã... Não, vamos ver para que isso interessa ao povo saber o que é o café da manhã. Mas é tapioca e café puro. Tapioca, não por causa da moda. Não vou... Isso que é claro, porque eu não sou uma pessoa de modismo. Tapioca, porque, graças a Deus, chegou ao mercado. Ficou de fácil acesso. Porque o pão francês na minha casa sempre foi tapioca. Da minha infância. Porque minha avó era paraibana. E cuscuz amarelo e tapioca sempre foi lá na minha casa. O que é para a maioria das pessoas o pão francês com café com leite. Olha, difícil, eu acredito, que na escola com a minha mãe. Eu acho que o mais importante que ensinou a ler foi quem me gerou a vontade de ler para sempre. E isso foi minha mãe, com certeza, absolutamente. Minha mãe devorava livros, recortava jornais. E isso eu tenho muito para hoje. E embora a gente tenha hoje o tablet, eu faço questão de ler o livro para o meu filho me ver lendo. Porque se eu estou com um tablet, só, por mais que eu leia para viagens, mas quando eu estou em casa, eu gosto que ele me veja lendo livros. Para ele ter certeza que eu estou lendo um livro. E não que eu estou só no celular ou no tablet. Mas para mim, minha mãe, com certeza. E não que eu estou com um tablet. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto